Se bem se recordam, num dos tutoriais anteriores expliquei como é que nós adicionamos à biblioteca do Artline XP um perfil personalizado para depois utilizarmos, portanto, nas nossas janelas, portanto, um perfil de soleira. Para isso, nós adicionamos esse perfil e ele está aqui, portanto, se eu vier aqui ao Design Center do Artline XP, eu vou aqui a Profile, seleciono My e de seguida seleciono Soleiras e aqui está a soleira que eu criei na altura, portanto, que era esta que aqui está, portanto, tinha este aspecto que aqui podem ver, portanto, e agora o que eu quero fazer é adicionar esta soleira à minha janela. O processo é extremamente simples, portanto, eu só tenho que selecionar a soleira e vir aqui, desculpa, a enceleira não, a janela. Eu estou a visualizar a janela em corte, eu vou só pô-la na sua representação normal. Ela não estava selecionada, por isso ele só fez o 3D da janela. E vamos então selecionar a janela, vamos às propriedades desta mesma janela e vamos agora aqui onde diz Interior and Exterior Seals, ou seja, soleiras interiores e exteriores, peço desculpa. Portanto, clicamos aqui, o que eu quero atribuir é apenas uma das soleiras, portanto, vou desativar o Interior Seal, só para vermos, vou fazer OK, reparem, só fiquei com a soleira exterior, a soleira interior desapareceu, portanto, fiquei com o meu chão visível. E o que eu vou fazer novamente é vir aqui novamente às propriedades, vamos em Interior Exterior Seals e onde diz aqui Profile Cross Section, eu vou ativar e imediatamente ele vai-me pedir o perfil que eu quero para a minha soleira. E então vou aqui a Select Profile e vou buscar a soleira que eu criei, portanto, vou aqui a Back My, seleciono soleiras e de seguida vou selecionar a soleira que eu criei alguns vídeos atrás, faço OK, aqui está ela, vou atribuir com o ponto de inserção não este ponto que é que está, mas este aqui, faço OK, OK a seguir e reparem o que é que me acontece, ele alinha-me a soleira, portanto, por um ponto que não tem nada a ver, eu vou só aqui mostrar como é que ele está representado em corte, para isso eu vou aqui onde tem aqui o martelo, clico aqui, vou a Create Cutaway 3D View, vamos criar uma vista 3D em corte e defino uma janela clicando neste ponto, clicando neste aqui e agora vamos ver em 3D o que é que daqui resultou. Resultou que a minha soleira está a alinhar por aqui, portanto, a minha soleira está a alinhar por aqui quando devia estar ali naquele ponto. E então o que é que eu posso fazer para corrigir isso? É uma coisa muito simples, eu tenho de considerar que a minha soleira não é uma soleira exterior, mas é uma soleira interior. É praticamente indiferente em termos construtivos, portanto, é apenas a de nível de representação, portanto, vou aqui a Interior Exterior Seals, portanto, não vou atribuir lá aqui, vou tirar o Exterior Seals e vou selecionar Interior Seals e aqui vou a Select Profile, Profile, My, Soleiras, seleciono a soleira, faço OK e vou atribuir aquele ponto como ponto de inserção e vou pôr a soleira ao contrário, faço o meu erro em Y, opção, OK, OK e aqui está agora a soleira no meu devido lugar. Agora, temos aqui dois problemas para resolver. O primeiro, se repararem, a soleira está coincidente com a minha parede, portanto, o que acontece é que a soleira vai dois centímetros abaixo do nível do solo, que é a espessura que ela tem aqui, e vai fazer com que ela fique coincidente com a parede. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descontar aqueles dois centímetros e, para isso, vou ter que lhe dar um gap dois centímetros abaixo. Vamos outra vez aqui às propriedades, vamos à configuração e vamos onde diz aqui Built in Details. clico aqui e encontramos na área B, nós podemos atribuir quatro gaps, à esquerda, à direita, acima e abaixo. No meu caso, quero em baixo, vou-lhe tirar aqui dois centímetros, 0.02, faço OK e imediatamente ele desconta-me à parede os dois centímetros, portanto, que estão abaixo. Portanto, neste momento, já não tenho a soleira a coincidir com a parede. Depois, temos um outro problema que é o seguinte. A janela, ela está colocada ao nível interior, onde ela volta ao nível interior. O que quer dizer que, desde este ponto até este, ele vai ter 10 centímetros, pois consideramos, de enchimento para acabamento. Então, se eu medir, ver aqui a Dimensions, Measure, Distance, e clicar neste ponto e, de seguida, neste, ele dá-me como distância 0.1. O que quer dizer que ele, pelo interior, daqui a aqui, tem 0.11. Ou seja, a parte interior da minha soleira está a um centímetro elevada em relação ao sol. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou descê-la um centímetro. Para isso, vou aqui à janela, carrego aqui na configuração e, onde tem seal height, portanto, que é a altura do peitoril, portanto, que ele considera um peitoril, ou seja, onde começa a minha janela. Eu vou pôr menos 0.01. Faço OK. E, agora, se repararam, ele desceu, mas foi uma questão de confirmação. Vou aqui a Measure, Distance, e meço quanto é que tem. Daqui a aqui, vejo que tenho, então, os tais 0.1. Portanto, neste momento, eu tenho a minha soleira à medida correta e não interferiu com a altura da janela. O que é que me falta? Falta duas coisas. Uma é alterar o material da minha soleira e a outra é definir uma dimensão que eu não defini aqui para comprimento para além da largura da janela. Portanto, vamos selecioná-la novamente. Vamos às propriedades. Vamos em Interior, Exterior Seals. E, no Interior Seals, eu vou aqui a esta opção, que é a Extension, que está em 4 centímetros. Vou mudar para 0.02. Portanto, vai ficar com 2 centímetros para além da largura da janela. E o material, vou clicar aqui. Vou voltar atrás. Vamos aqui a Stone. Vamos procurar aqui nos granitos o que é que nós temos. Não tenho muita coisa dentro daquilo que eu pretendia. Vamos ver se tem aqui algum mármore. Não é que devêsse utilizar. Mas vamos utilizar este, que parece um amarelo. Este, talvez, Mocha Creme. Faço OK. Não é que seja muito indicado. Faço OK. E, então, aqui está a minha soleira da janela. Exatamente com o perfil que eu pretendia, com as dimensões que eu pretendia, com o material que eu queria e com todas as correções construtivas e inerentes a essa mesma janela. O próximo passo é adicionar aqui um espaço onde vamos colocar a nossa caixa de Store. E isso vai ser objeto do nosso próximo tutorial. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final. E não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos no e-mercado. Despeço-me com amizade. E aguardo, então, por vocês no próximo vídeo, onde eu vou explicar como é que vamos adicionar uma caixa de Store a esta mesma janela. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto